E temos paulista participando do encontro de comitivas. O Nizete veio de Limeira, São Paulo, é criador. Dessa vez não está com animais aqui, só veio conhecer a festa. E qual foi as emoções que você sente aqui e leva para os paulistas para o ano que vem? Olha, a emoção foi muito grande. Este ano aqui eu vi tantos comitivos diferentes, do Mato Grosso, do Piauí, do Pará. Eu achei sensacional. Eu não sabia que tinha tanta gente que gostava de burro, de mula, como eu gosto. Eu achei demais da conta. Fiquei tão animado, já acabando essa festa. Eu vou procurar a diretoria aqui da festa para me programar para eu vir com todos os animais. Eu vou no próximo evento que eu estiver aqui. Ô Nizete, a gente viu um número fantástico de criadores e de animais. Elite do país está presente aqui. É incrível a capacidade dos juízes de julgar animais de um nível excelentíssimo. Eu acho que ficou até difícil para eles, né? Olha, o juízo sofreu este ano aqui, viu? E hoje vai sofrer muito mais ainda. Porque ontem foi umas provas difíceis e hoje as provas de elite, a prova de mula. Fora a quantidade de animal que tem este ano. Vai ter mais de 30 animais competindo. Eu nunca vi isso. Até hoje eu nunca vi a quantidade de simona, dessa quantidade que teve. Mas fora a quantidade e a qualidade. Verdade. A qualidade está sensacional. Muito bom, muito bom. Realmente, excelente. E para a gente encerrar com chave de ouro, de 0 a 10, qual que é a nota para a BC Moares? Ó, eu daria 10, mas que merece um 11. É, eu acho que foi excelente. Foi excelente. Ó, a diretoria, o Valdejan, o que a gente conhece, o Fábio Júlio, o Sr. Roberto, o Rogério. Eles fizeram um trabalho sensacional. E, ó, não podemos esquecer também, eu acho que, do apoio do governador. Com certeza. Com certeza. Então, são de parabéns pelo local, pelo apoio que deu para essa diretoria. É isso aí. Eu digo meus parabéns, realmente. Limeira estará presente no próximo ano? Se Deus quiser. Toninho Peró, quais foram aí as características deste evento que mais te chamou a atenção nesse primeiro encontro de comitivas? Olha, bom dia, primeiramente. O que mais me chamou a atenção é os companheiros, né? E aí, de longa data, Valdejan, Fábio Júnior, Roberto Polinelli, a turma toda. E aqui é um encontro de amigos. Além de muladeiro, é um encontro de amigos, entendeu? Então, a gente fica muito satisfeito de estar num lugar desse, né? Bem recebido. O pessoal aqui é muito hospitaleiro. É demais, entendeu? Então, a emoção é grande. O pessoal da organização está de parabéns. A gente não lembra do nome de todo mundo, né? Porque é muita gente. Mas tem que agradecer a todos, entendeu? Então, aqui tudo é diferente. Toninho, até o momento, já conquistou premiações, participou de quantas provas? Como que está aí a equipe PERO até o momento? Ah, tá bem. Eu participei de uma prova só. Fiquei quarto lugar ontem na Marcha Picada. E hoje tem o resto. Vamos ver o que vai acontecer, né? É verdade. Tá bom? Muito obrigado. Um bom dia pra você. Eu quero ver o que vai acontecer. Vai lá, chega a mulher mais que topo da galáxia. Vai achar topo da galáxia, tá bem? Vai lá! Vai, 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 vai.